E com mais um ano de vigência, a nova lei do agro trouxe modernização para o setor, principalmente no que se refere à tomada de crédito. E este é o assunto agora desta entrevista que foi realizada por Sara Keshow com um especialista no tema. Veja. A doutora Luísa Menegazzo fala conosco pela internet de Campinas, interior de São Paulo. Doutora Luísa, eu queria que você me falasse sobre esse primeiro ano de vigência da lei do agro. Como que foram os avanços? Ela cumpriu o seu papel? Seja bem-vindo ao Canal do Boi. Olá a todos. Sem dúvida alguma, ela cumpriu. E a expectativa é que cumpra ainda mais. Mas, fazendo um breve resumo, a lei do agro, ela traz como principal inovação aumentar a possibilidade de captação de recursos no mercado de capitais para os produtores rurais, conectando financiadores e os produtores rurais. Eu acho que, assim, como um breve resumo do antes e o depois, lá atrás, há muitos anos atrás, os produtores rurais dependiam muito do financiamento público. para financiar suas produções. E esse recurso é escasso. Então, a lei do agro cumpre isso, estabelecendo instrumentos, garantias, propiciando que entes privados participem desse fomento ao agronegócio brasileiro. E aí, à medida que você vai aumentando as possibilidades para os produtores rurais, você tem também uma série de consequências nisso. O principal que a gente espera muito é a redução de taxa de juros para esses produtores rurais. Um resumo aqui. E a nova lei do agro, lá no início, a doutora Luiz, ela trouxe muitas dúvidas em relação ao papel dos títulos, especialmente falando da CPR, a Cédula de Produto Rural, sobre a inclusão dela em algumas situações. Como que está essa questão hoje em relação à CPR dentro da nova lei do agro? Está regulamentada. O Conselho Monetário Nacional, se não me engano, no final do ano, regulamentou. A Cédula de Produto Rural já existia. Só o que houve, o que a lei trouxe, são algumas modificações em relação à sua prática, à sua emissão. Está regulamentado. Isso, acho que a principal inovação que todos falam é a possibilidade do produtor rural não mais ser o produtor rural pessoa física, mas ser também uma pessoa jurídica e até mesmo uma cooperativa. A Cédula de Produto Rural